A presença é meu lugarzinho no meu coração Mas em mim não tem lugar pra soledão Minha vida é cantar e louvar o meu Jesus Saber que um dia eu vou morrer no céu de mim Cantar é bom para mim Falar de Jesus até o fim Hoje eu já me salvou, feliz agora estou Por isso não vou mudar para a soledade Aleluia, aleluia Nós não vamos mudar para o Senhor E nos chamamos em nossa vida As vezes eu fico sozinho e começo a pensar Minha vida é verdadeira, só Jesus quer dar Hoje eu já me salvou, feliz agora estou Por isso não vou mudar para a soledade Cantar é bom para mim Falar de Jesus até o fim Hoje eu já me salvou, feliz agora estou Hoje eu já me salvou, feliz agora estou Hoje eu já me salvou, feliz agora estou Hoje eu já me salvou, feliz agora estou